Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos fazendo aqui, vamos fazer aqui, uma drenagem de jardim. Por quê? A água que estava vindo a chuva, estava atravessando, passando o muro e caindo na casa do vizinho. Então, nós decidimos fazer uma drenagem. É necessário que faça, né? Então, aqui, que eu estou mostrando para vocês, esse cano aqui, um cano, na verdade, o cano que tem que ser usado aqui é um cano corrugado, né? E flexível, porque aí você vai dando o jeito que você quiser. Então, eu cavei uma bala abaixo do alicerce da casa, da fundação, e coloquei pedra brita, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, não sei se está dando para ver. Pedra brita. E depois disso, nós colocaremos o cano, né? O cano, esse cano aqui não é flexível, é um cano, ele é rígido. E eu fiz vários, olha aqui, vários furinhos com uma esmerilhadeira, entendeu? Então, agora eu estou colocando o cano e vou colocar por cima mais pedra de mão. A água, e aqui eu coloquei também, ó, brita com uma redezinha para não passar a areia. Mas, o certo era ter uma camisinha para colocar, né, por cima desse cano, que ela entrasse pelo cano, por fora do cano, revestindo, para que não entrasse nenhum tipo de areia, pedra, pedrinhas, nada disso. Então, mas já que eu não tenho, estou fazendo com os recursos que eu tenho aqui. Então, eu vou jogar brita por cima, né? E essa água, ela vai vir de lá. Qualquer água que estiver vindo de lá, de outro lado, daqui de cima, ela vai ser captada e levada por esse cano até outro lado lá. Eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui está a brita. E aí, eu estou fazendo esse caminho aqui, ó. Vai ser levado até... Deveria ser levado até lá fora, se houvesse uma rede de esgoto. Mas, aqui não há rede de esgoto, no momento. Então, aqui nós vamos fazer um buraco, colocarmos uma caixa. E essa caixa, ela vai... A água que vem de lá, ela vai entrar aqui. E essa água eu poderei estar utilizando para várias coisas. Para o próprio jardim e para outras coisas que eu necessitar. Então, é isso. Eu vou colocar vocês lá no pedestre, só para poder vocês estar acompanhando o que eu estou fazendo, ok?